Olá carona da bicha, pelo que motoca top galera, assiste esse vídeo até o final, vou estar mostrando pra vocês Fala galera, como prometido, eu trouxe pra vocês aí o conteúdo da CB500, eu vou mostrar essa traia aí pra vocês Se você está assistindo aí ó, já deixa aí seu dedinho no like, já se inscreve no canal, entendeu? Pra dar aquela fortalecida, já ativa o sininho também, beleza? Galera, a traia é essa aí, e esse é o proprietário da traia, e aí Renilson, beleza? Só um jane aí, vamos juntos Que ano que ela é Renilson? 2003 2003, zero assim Zero Único dom? Zero e testada Aí sim E aí, já bateu quantos caem nela? Rapaz, perdi até noção, nós também, nós deu uma jogada grande Mas É verdade né, vocês foram viajar com ela Mas Paraná, São Paulo e só a Vitória Eu e o controle Aí sim Renilson, o que você já fez nessa moto? Fala pra nós Já fez alguma coisa ou não? Faz, de mecânica nada né, nós colocou aí essas fidinhas Fez uns reparos aí que é de costume, coisa normal pra deixar ela mais top ainda Mais aparentosa Sim E tá bonito hein cara Já pegou ela Mais mecânica 100% Fui, viajei aí, sem nenhum problema Pulação zero, pneu zero A moto é pegar e andar É curtir Tá, vem cá Um passarinho verde me contou aí Que você tem coragem de vender Tem coragem mesmo ou só Só no seu, só pra ver o que vale? Rapaz, se chegar o que eu quero Vamos dizer assim que Tem que dar uma analisada né Repretir sobre a situação Vende com dor no coração Paz, é Isso aí é amor antigo hein É amor antigo Sonho de criança, de moleque É isso aí É um sonho que permanece Eu acho que até Jesus voltar Ela vai estar aí Se não for em cima dela É em cima do outro Duas rodas aí Aí, tá certo Só a vitória Esse aí é apaixonado Há anos né Nilson Muito tempo Uns pioneiros aí Motocube Já foi em Autos Muito tempo Aí tá uma das motos que eu vou falar Eu assino embaixo A 500 é a primeira que você teve Ou você já teve outras? Não, eu já tive outras Já né, eu lembro A outra que você tinha era que cor? A outra que eu tinha era preta também Preta também Da 99 né Essa é 2003 Mas é Se eu gravar Gavo essa aqui A outra também É a moto boa Vou falar pra você É uma moto pra rodar E o Brasil sem medo Sem problema Se ela tiver boa Você vai montar E voltar E só vitória Tá certo Ah, e tem mais um detalhe agora né Ultimamente essa moto aí Virou moto do dia a dia né Tá indo e vindo Pra tudo que é lugar com ela Só não faz entrega com ela né É Quando a gente pode A gente tá aí em cima dela né Porque você sabe que se pudesse Estaria direto né Mas não tem tempo pra isso né Mas quanto tem um tempinho A gente tá aí né Trabalha muito né mano Pra toda vontade Olha aí galera ó Se vocês precisar de gás Gisele gás Se encontra ali no Guaicurus É nóis Entrega rápido Fácil e segura né não Não é DCB Mas é rápido Pode ter certeza disso aí Ligou chegou Tá certo Faz entrega Outra motinha mais econômica né Com certeza É isso aí Tá certo Deixa eu te perguntar Faz o que com o litro Econômica gasta muito Mais ou menos 16 Depende Na cidade ou na estrada Na cidade Rapaz é econômica Chegou a fazer 16 na estrada Agora nessa viagem aí Que nós fizemos aí É uma moto econômica Pra andar anda demais da conta E depende do teu cunho aí Pra você ter uma quilometragem mais ou menos Até uns 120, 130 Ah e a mulher é parceira Põe na garupa e bora Mas foi e voltou Meia dolorida mas Não tem que ser parceira Porque o nome do gás é dela né Tem que ser parceira Olha lá galera Marca 220 no painel Cara a moto tá impecável Tá zero, 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 zero Olha isso aí Olha os amantes de CB500 Essa aqui é Traia, traia, traia mesmo Não tem nada pra fazer galera Tá lindona E falar pra você Você falou que tem coragem de vender Se o cara pagar o que vale Falar pra você Depois desse vídeo aí Não sei não Se não vai surgir comprador hein Vai surgir cara pedindo contato aí hein Rapaz, traia galera Escapizão esportivo da Coyote Retrovisorzinho cromado Essa moto tem bastante peça cromada Tampa do tanque É Os bacalhau As molas aí Do Do amortecedor traseiro Pode ver que ela tá Bem cuidado Olha o ronco da bicha Olha Dá uma aceleradinha hein Falou pessoal Falou Galera Se você curtiu Já se inscreve no canal Deixe seu like E até o próximo Se inscreve no canal E ative o ronco da bicha E ative o ronco da bicha E ative o ronco da bicha Melodias NãoINE Se inscreve no canal T piano E ative o ronco da bicha 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 Put 사 me no canal E ative o ronco da bicha прок greatly E ative o ronco da bicha